Olá, tudo bem? Radar no ar e no programa de hoje, muita música com um clipe da Produto Nacional que lança a DVD amanhã. Tu também assiste a uma matéria sobre a Assembleia Popular que aconteceu ontem na Praça da Matriz e ao vivo fazendo um som aqui no nosso estúdio, a banda Mercado Público. Já começamos de som com a rapaziada. Bora lá! Boa, boa Boa, boa Apesar de tudo eu tô na Boa, boa Boa, boa Boa Apesar de tudo eu tô na Boa, boa Boa, boa Boa Apesar de tudo eu tô na Boa, boa Boa, boa Boa Apesar de tudo Deixa estar Deixa estar que é passageiro Eu sei que não sou o primeiro a colheir Com as pedras que o tempo esculpiu Não é algo novo, algo que ninguém nunca viu É só uma paz e uma cena armada Eu conheço bem o mau gosto da fiada e sei que não dura Não duro o bastante pra me derrubar Boa, 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 boa Apesar de tudo eu tô na boa, 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 boa Apesar de tudo, deixe estar, deixe estar que eu tô de pé Acima da tempestade mantém-se minha fé imune A qualquer bloqueio que eu possa ter É uma questão de boa vontade e não de poder Por quantas vezes eu fiquei sozinho Mesmo assim não me tampo vencido e não vai ser dessa vez Não é dessa vez que eu vou me negar Boa, 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 boa Boa, 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 boa Apesar de tudo eu tô na boa, 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 boa Apesar de tudo Pra cada homem uma ser ter sua lei O qual é a minha, qual é a sua, eu não sei Apesar disso eu não vou desanimar Tudo tem o seu dia, só hora e seu lugar Todos tem sua vez e eu sei que a minha vai chegar Tudo tem o seu dia, só hora e seu lugar Boa, 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 boa Apesar de tudo eu tô na boa, 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 boa Apesar de tudo deixa estar Pra cada homem uma ser ter sua lei O qual é a minha, qual é a sua, eu não sei Apesar disso eu vou desanimar Apesar disso eu não vou desanimar Tudo tem o seu dia, só hora e seu lugar Todos tem sua vez e eu sei que a minha vai chegar Tudo tem o seu dia, só hora e seu lugar Boa, 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 boa Boa, 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 boa Apesar de tudo eu tô na boa, boa Boa, boa, boa Apesar de tudo deixa, 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 deixa Nesta terça na Praça da Matriz aconteceu uma aula pública promovida por um grupo de acadêmicos ligados aos direitos humanos A gente foi lá ver como foi essa aula e assista aí na matéria Às 6 horas da tarde as pessoas começaram a chegar aqui na Praça Marechal Deodoro para discutir sobre as manifestações populares e a criminalização dos movimentos sociais e a reação dos poderes públicos O evento foi organizado pelo professor Salo de Carvalho Superou totalmente as expectativas, né? A gente sabe que as confirmações e a circulação do evento na internet tem um impacto E sinceramente, nenhum dos professores que estão aqui hoje, a gente esperava essa resposta Várias pessoas estão se manifestando, comentários bastante precisos em relação às questões que estão sendo pontuadas pelas ruas A questão da militarização da polícia surgiu muito, a questão da reforma política, a questão do projeto de cura gay, né? Enfim, tem vários temas que a gente conseguiu trazer das manifestações para debater Então acho que o saldo é positivo Os debatedores eram professores e pessoas que trabalham com direitos humanos, comunidades carentes e movimentos sociais O debate acadêmico geralmente se dá em auditórios de faculdades ou de universidades Trazer ele pra praça, justamente dentro dessa perspectiva de que as pessoas tomaram conta dos espaços públicos, né? O que tem muito a ver com esse momento do Brasil E o objetivo é justamente esse, né? Discutir as questões das manifestações populares, discutir a tomada do espaço público pela população E fundamentalmente tentar trocar ideias, né? A gente não tem, seria uma grande responsabilidade tentar estabelecer uma análise precisa, né? Do que está acontecendo, mas fundamentalmente trazer o debate Fazer com que quem estiver interessado justamente venha e debata as questões desse momento tão importante que o Brasil vem passando O chimarrão ajudou a esquentar a noite fria de 17 graus que fazia no Centro Histórico de Porto Alegre As pessoas analisaram o debate com atenção e também deram suas opiniões Quem representa a sociedade é quem está disposto a mudar a sociedade positivamente E não são os vândalos São aqueles que estão nas ruas para reivindicar direitos que estão garantidos constitucionalmente O que os vândalos fazem é um assunto que não diz respeito sequer à Constituição e aos nossos reclames Diz respeito aos próprios atos de vandalismo deles Então, as multidões e os vândalos são dois assuntos distintos e que não podem se misturar Quando se trata de universitários fazendo manifestação, eles conseguem entregar rosas brancas para a população Porque eles já ganharam rosas brancas na vida Agora, a galera da favela que apanha toda semana da polícia, que está sempre sendo colocada no paredão E tu conhece bem isso, né? É piar, né? Tu conhece bem essa história Eles nunca ganharam rosas brancas, eles sempre ganharam cacetete Então, assim, a forma como eles foram tratados é a forma como eles estão reivindicando Essa é a forma de protesto que eles conhecem A violência para eles é só corpórea, ela não veio para a palavra ainda Então, a gente tem que analisar esse vandalismo também como uma forma de protesto Nós estamos muito acostumados a trabalhar essa ideia das manifestações populares Dentro de alguns padrões pré-estabelecidos Como a questão da existência de líderes, a existência de reivindicações específicas E a grande novidade que se estabelece nesses movimentos horizontais é justamente essa alteração de lógica E nós tentamos, por um hábito, enquadrar esse movimento novo dentro daqueles velhos padrões estabelecidos Velhos conceitos E isso, na verdade, gera uma incapacidade total de enfrentamento da questão O que se tem pela frente, eu acho que é um desafio tanto de quem faz parte das manifestações Como de quem faz parte dos órgãos de Estado É justamente tentar se despir desses conceitos antiquados E justamente tentar estabelecer novas lógicas em relação a esse movimento O debate público acabou por volta das 10 da noite E contou com cerca de 350 pessoas No qual se discutiram vários aspectos do momento histórico brasileiro Então, uma vez demonstrada essa insatisfação É muito importante que a gente se reúna Porque um movimento que vem do coletivo só pode ser pensado coletivamente Então, a gente tem que fazer isso Se reunir para entender o que está acontecendo coletivamente E conseguir construir no coletivo Senão, a movimentação se perde Quando a gente diz assim que Desculpe aos que acordaram agora Mas teve muita gente que nunca dormiu É porque a gente fala dessa participação política de diferentes formas Eu acho que esse coletivo, essa massa nas ruas Ela tem um tempo e ela nos ajuda a chegar a um determinado objetivo Mas ela talvez não nos ajude a conseguir objetivos A partir de outras formas de representação A política brasileira tem garantia de participação social Tem partida do controle social de diferentes maneiras E elas também nos dão algumas garantias Então, ela não para Eu acho que para essa questão da marcha De repente, ela dá um tempo de ir todos os dias à rua Ou todas as semanas Mas ela segue Ela segue de outras formas mais capilares e de outras maneiras Mas eu acredito que Depois de toda essa mobilização De conseguir reunir tantas pessoas De diferentes pautas Num único movimento É difícil de barrar Com certeza a coisa não para Porque na realidade Nunca esteve parada Nessa quinta-feira Ou seja, amanhã tem mais manifestações Mas na quinta-feira também Segurado o show da Mercado Que estava marcado Esteve desmarcado E voltou Ela está marcada para amanhã É, recebemos a notícia agora Do Parafernalha Que vai rolar amanhã Às 22 horas O bar abre às 8 A partir das 22 A gente está rolando o som E a gente queria convidar a galera Independente de quem vai fazer manifestação ou não Vai para a rua Mas vai sem máscara Vai para a rua Fazer como fizeram agora 350 pessoas A diferença entre 350 e 3.500 ou 35.000 É só comportamental A gente pode fazer o movimento de qualquer maneira E depois todo mundo lá no bar O pessoal que recebeu a mensagem Que estava cancelada Então a gente está afirmando agora de vez O último informe Que vai rolar o show amanhã lá Bom, e até essa questão De estar pensando Não só Estar protestando A questão também Essa está sempre sendo afirmada Muitas vezes pelos artistas O artista tem muito essa função também Tipo a banda Que você sempre teve essa ideia também Nas letras Então quem for para lá Pode continuar refletindo Pensando sobre o Brasil Porque tem que estar nas letras de vocês também É, a gente sempre procurou fazer Até uma coisa assim Sem a pretensão de fazer Mas a gente sempre buscou Divertir a galera Mas informando Não só informando Porque todo mundo sabe o que acontece A palhaçada que acontece nesse país Todo mundo sabe Mas uma questão da gente discutir Da gente verbalizar isso Transmitir de alguma forma Para o maior número de pessoas possível E a maneira que a gente achou Foi a música Que é o que nos reúne Que é o que une a nossa amizade E eu queria dizer também Que o seguinte A diferença As pessoas não podem se preocupar Com o pessoal que está padernando E quebrando tudo Porque o pessoal que está Padernando e quebrando tudo É só para tirar o foco disso É só para tirar o foco De o que está acontecendo Porque a gente tem que entender Que o bandido Se traveste de qualquer coisa Se traveste de manifestante Se traveste de policial Se traveste de político Enfim O bandido Ele aproveita De todas as formas Para Para angariar fundos Para o seu próprio benefício Então a gente não pode Se preocupar com isso Vamos fazer a manifestação Vamos botar a cara na rua Quem não participou ainda Participe Não precisa ter medo A gente tem que ter A coragem De tentar mudar alguma coisa Até para ter proteção Para a proteção policial Não ficar Se unindo apenas Num bloco Apenas na frente De um pessoal Que paga imposto Porque todo mundo Paga imposto E amanhã Esse reforço de segurança Vai estar lá no parafernalho Então o pessoal pode ir lá Tranquilo Fazer o seu manifesto Lá Passear Tá na boa A gente vai fazer uma festa legal E a gente pode continuar Discutindo depois O que vai acontecer na passeata Lembrando que Política não é nesse momento Política se faz Todos os dias Em todos os momentos A política do dia a dia Tá ali Então pensar também O Brasil é legal Fazer mais um som aí Depois do intervalo A gente faz um som Com a gurizada Que eles fazem um som No mercado público Depois do intervalo Tem mais uma música deles E a gente segue com o radar Bora de som aí rapaziada Liberdade abriu as asas sobre todos nós Mas a igualdade foi embora E ficamos sem voz Quem escolheu consciente Consentiu em tudo E o palestrante de hoje É cego, surto e mudo O povo sabe direito De que direitos precisa Mas o direito do povo É só uma lei indecisa Que ora prende, ora solta E entra em contradição Depende o faturamento Depende o réu em questão Quem sabe disso se cala Porque senão o bicho pega E quem não anda na linha Conhece o efeito da ré É sensível num país De agricultura e fome Que raramente é retratado Por um Zé sem nome Centro está muito feliz E sem preocupação Numa campanha marqueteira Na televisão Tu tem certeza que pensa sozinho Tu tem certeza que não é fantoche Se tu pensa que esse é o melhor caminho Com a sorte Com a sorte Tu tem certeza que pensa sozinho Tu tem certeza que não é fantoche Se tu pensa que esse é o melhor caminho Com a sorte Com a sorte Não levante a cabeça Nem que seja um pouquinho É de cabeça erguida Que se vê outro caminho Porque a TV insiste tanto no deliro nacional Sexo, dinheiro, futebol e carnaval 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 Pergunta sensata Tolerância zero Tu não quer correr risco E eu também não quero E é assim que a gente vai se acomodando aos poucos O problema é nosso Mas que resolvam os outros A calamidade é pública Porque o povo é privado De saúde, de educação De justiça, de trabalho Só quem não percebe isso É o próprio povo Se ilude com muitos Fica foda com poucos Mas se tu quer saber do que é Que eles têm tanto medo Chega mais perto Vou te contar um segredo Tu tem certeza que pensa sozinho Tu tem certeza que não é fantoche Se tu pensa que esse é o melhor caminho Boa sorte Boa sorte Tu tem certeza que pensa sozinho Tu tem certeza que não é fantoche Se tu pensa que esse é o melhor caminho Boa sorte Boa sorte Ação contra a ação dominista Ação contra a ação dominista Da situação Igreja, alinhadura Comandando a oração Só vai entrar no céu Quem tem nome na lista Isso não é pra qualquer um Só pra quem é desimista Todo mundo organizado Todo mundo em casa Devagar se leva tudo E isso não dá nada Com um livro de ouro E uma boa conversa Ganham pra palestrar E façam disso uma festa Mas prestem atenção No verdadeiro testamento O Senhor é meu pastor Não faltará alento Porque o grande lar de Deus É um lugar sagrado Onde ninguém tem domínio E ninguém é dominado Mas se tu acha tudo isso Uma grande bobagem Quem sou eu pra te julgar Fica à vontade Se tu pensa que é seu melhor caminho Boa sorte Boa sorte Se tu pensa que é seu melhor caminho Boa sorte Boa sorte Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Alça de mira na mão de quem tem que mostrar serviço a qualquer hora, a qualquer custo. Mostra que tudo está seguro. Alça de mira na mão de quem tem que mostrar serviço a qualquer hora, a qualquer custo. Mostra que tudo está seguro. Se seguro mais. A mim somente Deus irá julgar. Se tento faz. Não sou eu que irei pagar. Pelo que eu não fiz, eu não vou pagar. Pelo que eu não fiz, eu não vou pagar. Não, pelo que eu não fiz, eu não vou pagar Pelo que eu não fiz, eu não vou pagar, não Ei, boscada, milícia armada, querendo me pegar Ei, boscada, eu não fiz nada e não vou me entregar Quem não deve teme também, porque sabe do perigo Quando a bala da lei é perdida, a culpa é o primeiro que for atingido Quem não deve teme também, porque sabe do perigo Sob pena de morte qualquer um será julgado culpado de tudo, de tudo Mas a mim somente Deus irá julgar Se tanto faz, não sou eu que irei pagar Pelo que eu não fiz, eu não vou pagar Pelo que eu não fiz, eu não vou pagar, não Pelo que eu não fiz, eu não vou pagar Pelo que eu não fiz, eu não vou pagar, não Música Amanhã também tem a Produto Nacional tocando no Bar Opinião para fazer o pré-lançamento do DVD de 20 anos da banda. O show também contará com a presença de convidados e antes da Produto Nacional se apresentam um Por La Calle e a Zamba Bem. Certo pessoal, por hoje era isso, nós voltamos amanhã com mais um Radar Ao Vivo. Fique com o clipe aí da Produto Nacional. Tchau, até lá. Bem-vindos aqui, aqui e agora. Lá, 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 lá. Bem-vindos aqui, aqui e agora. Lá, 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 lá. Se fosse sempre quase tudo igual, até que não seria mal. Mas o problema é que piora. Bem-vindos aqui, aqui e agora. Lá, 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 lá. Se fosse simples como é O que você vê e o que você não quer E o que não se quer não é, não é ela Agora não chora, não é? Por que às vezes é o que você não quer E o que você não quer E o que você não quer Mas também se pode ser feliz Mas também se pode Aqui e agora Bem-vindos aqui Aqui e agora O homem sobrevive a todas as condições e seus riscos Eu me mantenho viva, a decisão é difícil O que te traz aqui, bem-vindo aqui O que te traz aqui, bem-vindo aqui Veja as marcas em seus pés Olhe pra ver o que corre O suor dos homens As lágrimas da mulher Tente esvaziada, mentira Enquanto o sono não vem Tem ideias pra salvar o mundo Eu e você também Bem-vindos aqui E agora Bem-vindos aqui Aqui e agora La-la-la-la-la-la-la E agora Legenda Adriana Zanotto